Sabiam que correr é uma das melhores maneiras de combater o envelhecimento? É verdade, mas correr por correr não chega. Para começar, devemos avaliar a nossa condição física atual, por forma a perceber qual o melhor plano de treino. Ao início devemos trabalhar sempre no sentido de progredir de forma gradual, através da ativação global do corpo no seu todo, da melhoria do sistema cardiovascular para um nível que vos permita correr mais e melhor e finalmente aumentar a força muscular para uma resposta adequada dos músculos ao vosso nível de esforço. Desta forma, passados alguns treinos, vão notar francas melhorias e até pensar no aumento de intensidade. E vão perceber também que com a atividade física regular e a melhoria da condição física geral, os anos passam, mas a qualidade de vida dispara em flecha. Por isso lembrem-se, nunca é tarde para começar. Legenda Adriana Zanotto